Você sabe de onde eu venho, venho do povo do engenho, das selvas, dos cafezais, na boa terra do povo, da chocona onde um é pouco, dois é bom, três é de mar, venho das praias sedosas, das montanhas alveirosas, dos pampas, do serigal, das margens pescas, dos rios, dos verdes mares, da rio, da minha terra natal. Por mais terra, se o percorra, não permita a Deus que eu morro, sem que volte para lá, sem que leve por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. E a mira do meu fuzil, a ração do meu canal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da casa branca da serra, e do luar do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia, na palma da minha mão, braços mortos de poema, lábios de velho e na sema, estendidos para mim. Ó minha terra querida, da senhora aparecida, que no Senhor, no bom fim, por mais terra, se o percorra, não permita a Deus que eu morro, sem que volte para lá, sem que leve por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. E a mira do meu fuzil, a ração do meu canal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil, a glória do meu Brasil, meu Brasil. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?